Meia noite, finalizei meu treino aqui na Mansão Maromba, né, Mansão Maromba aí que tá sendo referência aí em duas coisas, né, uma na palavra maromba e outra na palavra mansão, uma junção de duas coisas, entretenimento e treinamento, né, apesar da gente não postar muito treino, 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 a gente sempre tá postando academia, então é um lifestyle, é um estilo diferente, a gente sempre tá postando aí, então é o nosso canal da Mansão Maromba, se você ainda não é inscrito, já bateu 2 milhões no nosso Instagram, tá pra bater 1 milhão ainda, se você não segue o Instagram da Mansão Maromba, acompanha lá, hoje a Mansão Maromba virou um canal de entretenimento, duas espadas, ó, a brisa, a galera fala contigo, duas espadas simboliza piratas, um ET, o carro bolso, é, chega de brisa, né, então já deixa o like, já deixa o comentário, meia noite, acabei de finalizar o treino, pega a visão, porque a gente tá ali, mano, ó, que menina, top. A Mansão Maromba é uma terra de sonhadores, onde a gente encontra várias tribos, né, várias pessoas distintas aí, diferentes, iguais, misturadas, Então, pega a visão, meia noite, academiazinha disponível pra mim, né, somente pra mim, aqui agora tá tendo horário pra galera treinar, né, e fica o horário disponível mais tarde pros visitantes, né, MC Lama, MC Kevin, é, brinquedo tá vindo aí sempre, um ou outro policial amigo meu que tá vindo, civil, PM, a gente deixa o espaço à noite aí pra galera treinar, né. E a senhorita, quem você é? Eu sou Vitória Papel, vídeo de papel, vim conhecer aqui, então, tem, tô duro. Não, veio morar, para de falar, vim conhecer. Mas você tem cheia, tu tá cheipada, né, mano, ombreta? Tu crossfiteira, né, igual que tem que ter marombeira. Crossfiteira mesmo, tu tem o ombro largo, tu tem o pernão, tudo. Me fala pra gente, o que que você faz da vida, né? Eu, eu sou publicitária. Formada? Sim. E sou atriz também, eu fiz curso de teatro, técnica em teatro, e tenho meu DRT. E trabalho, né, em Bebedouro, moro, trabalho em Bebedouro. Bebedouro é uma cidade? É, é próximo ao Barretos, no interior de São Paulo. E sempre gostei de atividade física, sempre fui te fazer balé, jazz, patiado na infância. Conheci a musculação também, pratiquei muita corrida. E há uns dois anos e meio agora, eu tô fazendo crossfit, né, virei crossfiteira. E agora eu tô, tô dando uma de marombeira aqui também. Agora tá, tá numa somada, né. Que eu gosto, né, muito de musculação também, gosto de diversificar, né, pra fortalecer e tal. Mas tá cheipada, mano. E maromba, ó, tem até abdômen aqui, mano. Tem dois só, falta o six-pack. Six-pack. Falta quatro. E uma pergunta que eu sempre faço. Sim ou não? Sim ou não, o quê? Solteira, sim ou não? Ah, sou solteira. Eu tenho que fazer o grudinho de cara. Mas e aí, o que você busca aí? Pum, tá na mansão maromba, tá pensando se mora, se não mora. É. Galera, deixa nos comentários. O que vocês acham? Fico ou não fico? Eu acho, mano. Tu tem uma garota diferente, bonita, shapeada, carismática. De teto. Eu acho que tu merece aí uma oportunidade tanto pra mostrar mais um pouquinho. Sim, é que eu sempre quis buscar muito da parte de representatividade, né? E que, vamos supor, eu fui um pouco do padrão aí, né? De fitness, de quando você pensa uma pessoa com um corpo ideal, você pensa uma pessoa. Então, eu sempre quis vir buscar, assim, algo que eu pudesse falar assim, poxa, uma, não. Uma pessoa com baixa estatura também pode ser o que quer ser, entendeu? E é isso que eu busco, referência, né? E incentivo pras pessoas, tanto pessoas altas. E eu recebo muita mensagem de gente que acha que é muito alta, que é magro, gordo, que se sente, assim, fora... Da caixinha, fora do padrão. É, fora do padrão, imposto, né? Pela sociedade. E venha eu aí e mostre que você não precisa ser igual a todos pra se gostar e passar isso pras pessoas, entendeu? Caraca, mano, motivação total, pra menina abençoada, brilhante. Por isso que eu insisto aí pra você passar uma temporada com a gente, né? Trabalhar tanto a tua imagem e mostrar pra galera que todo mundo pode, todo mundo, né? Deve correr atrás dos sonhos e dar principalmente da felicidade. Que só depende de você, que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E maçã maromba, o pessoal aqui, muito gente boa. Tudo muito comunicativo, que eu gosto um pouco de falar também, que vocês estão percebendo. É, mas é... Tudo uma energia muito boa aqui. E, assim, tem... Conversei já com o Toguro, porque eu fico ou não fico, enfim. Estou nesse processo. Mas se falar assim, maçã maromba, sucesso. O que falta aqui pra galera apoiar? Falta comentário? O que você quer? Não, o pessoal me apoia bastante já pra ficar. Então, o que falta? Falta, então? Falta isso aqui. Então, galera. Eu penso muito. Como tá o seu Instagram? A VIT2THYPAPEL. Eu vou deixar, né, seu Instagram aqui. E eu vou pedir pra galera ir lá no seu Instagram e falar, mano, você merece. Vai lá conhecer um pouquinho da história dela, galera. E fala, mano. Vem trazer alegria aí pra mansão maromba. Meia noite. Ela tá focada. Vamos aqui. Tá focada nos treinos, na... Essa semana não foi muito, né, tem que dar uns corre aí na areia. Correr atrás do prejuízo. É nada. Então, galera. O que vocês acham? Eu acho que sim. Tá aprovada já. Meia noite. A gente tá treinando. Tava treinando o ombro. Você tá treinando o quê? Tô treinando o ombro também e perna. Então, né, deixa aí nos comentários. Inclusive, galera, eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí do meu canal. Influenciadores aí que vocês acompanham na internet. De 100, 200, 50. Eu falo, mano, esse cara tem potencial, Tô. Dá uma moral pra ele. O Cremozinho, vocês acreditam que a gente viu por causa daqui? Ou chama lá o Cremozinho, Tô, Bruno. Eu não sabia quem era o Cremozinho. Eu já vi o meme dele antigo e você vê o sucesso que foi. Hoje ele tá com quase 1.2 milhão. Tá lá no Rio de Janeiro fazendo os trabalhos dele. E acho que vai ficar por lá. Não sei. Chamei ele pra voltar. Ele tá no volta ou não volta. Mas a porta daqui tá aberta pra ele. Inclusive, você é louco? A porta do meu coração e da mansão do canal sempre vai estar aberta pra ele. Mudou totalmente a história aí do nosso canal. Da nossa mansão e trouxe a alegria pra gente. Então, deixa nos comentários aí desse vídeo. Influenciadores que vocês queiram participar aí da nossa mansão Maromba. A mansão que já tá com 2 milhões de inscritos no canal. Nosso Instagram aí vai bater 1 milhão de seguidores, né? E a gente tá treinando aí o nosso calabouço. Então, deixa o like. Deixa o comentário. Fideliza e vamos fazer essa mulher aí morar na mansão. Fazer uma temporada que ela tem muito a agregar. Ela tem muito a somar. Ela falou tudo. Ela falou um ponto que eu nem tinha pensado, né? Você tem um poder de mostrar que todas as pessoas podem. Independente de altura, de beleza, de tamanho, de cor, de raça. De sei lá o que que às vezes a galera acha que tem, né? E eu acho que tu tem tudo pra provar isso pra galera. Passar uma temporada com a gente. Trabalhar sua carreira. Trabalhar seu Instagram. Trabalhar seu shape, seu corpo. E trazer... Mas tá bom. Então vai ir na luta. Então é isso. Vai fazer um frangão agora pra tu ali? Como é? Um frangão? Tem frango lá pra lá. Tem frango? Então vamos fazer. Vamos ver. Bora. Então é isso, galera. Deixa o like. Deixa o comentário. Fideliza. E deixa a opinião de vocês aí. Sim ou não. Deixa aí uns comentários legais. Deixa aí uns 50 mil likes pra ela ver que ela deve ficar com a gente aí. Tamo junto.